Olá pessoal, bom dia, seja bem-vindo mais um conteúdo do blog do Joe, estamos ao vivo aqui bem em frente a Santa Casa em São Pedro Ivaí, nas últimas horas aí né, desde segunda-feira eu pessoal aí estava em greves auxiliares também os enfermeiros, ontem à noite também na quarta-feira a gente estava aqui ao vivo, estava tendo uma reunião e a greve foi resolvida né, é o sindicato aí também a diretoria da Santa Casa São Pedro Ivaí, entrou aí em acordo aí com os funcionários né, os auxiliares, os técnicos e os enfermeiros também, para estar voltando aqui à normalidade a Santa Casa, não está mais em greve a Santa Casa São Pedro Ivaí, estamos aqui, falando com o pessoal da diretoria, foi resolvido e a gente trazendo para você as informações para a população da cidade de São Pedro Ivaí, ressaltando a greve acabou aqui está atendendo conforme estava atendendo o hospital, que quando estava em greve estava atendendo só urgência e emergência agora voltou à normalidade e o Joe tem a satisfação muito grande de trazer para você essas informações em tempo real e pede aí, deixa nos comentários e siga a gente aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok, no blog do Joe e nesta página que você está vendo esta live um bom dia a todos, um ótimo dia, é uma ótima quinta-feira quem fala com vocês é Lindner Franco, o popular Joe do blog, direto de São Pedro Ivaí sempre trazendo o melhor conteúdo para vocês, abraço! Tchau! Tchau! Tchau!